A CIDADE NO BRASIL Graças a uma dica de seus amigos terroristas, o espião esperava por eles. Ele tinha grunt de combate pesado com ele. Mais uma vez, forças de segurança de Zurique foram humilhadas. E o resultado? O trem fez burro. Nós o perdemos. Ele escapou. Você lembra da especialista Sarah Hall? Ela vai te acompanhar pela próxima parte. Confie nela. Faça o que ela falar. Eu a treinei. Ela é uma especialista em informações da época que isso realmente significava algo. Antes do IND, você tinha que ler livros. Na academia, Taylor me fez ler vários deles. Bom, conhecimento vale o estudo e a apreciação. E isso leva tempo. E nem sempre temos tempo. Certo, recruta. De agora em diante, a simulação vai desviar dos eventos reais. Não que vá parecer menos real. Use a sua imaginação. Localização para o seu HOD. Vamos lá. Siga o rastro. É bom ver que você não desiste. Onda! Não podemos perdê-los. Ainda tem o campo de visão. Ele está hackeando os talons de Zurique. O que isso te indica? Ele está com medo. Não vai sentar atrás do computador. O paciente caiu direitinho. Ele só pode estar com... Você tem potencial. Você é esperto, recruta. Admito. O filho da puta ainda está se movendo. Puse aquele outdoor para passar por cima do trem magnético. Ele está indo para a antiga Zurique. Onda! Certo. Ativando uma nova habilidade. Paralisia de sistema. Lá vamos nós. É assim que se cala os críticos, recruta. Está fazendo isso a modo antiga? Use a paralisia de sistema. Acabem com eles. Não deixe ele escapar agora. Aguente o firme. Pegue ele! Pegue! Agora é sua chance. Acabe com ele. Não deu muito certo, hein? Acho que o nosso suspeito tem 15 segundos antes de dar de cara com o seu Criador. Isso não pode acontecer. Não antes de pegar as informações. Não acho que ele esteja em condições de falar. Ele não tem que estar. Ele tem um IND. Sob várias camadas dos protocolos de segurança, o IND do indivíduo registra vídeos das experiências do usuário. Sob extremas circunstâncias, é possível extrair essas informações à força. Vai poder entrar a fundo nas memórias, pensamentos, subconsciente do indivíduo. Descobrir tudo sobre os planos dos terroristas. Estou sentindo um porém prestes a ser dito. Você tem que saber que o procedimento não só será muito traumatizante para o indivíduo, como a interferência do subconsciente associada causará a sua morte cerebral. Morte. Acredite. É uma morte horrível. Ele é um homem morto de qualquer jeito. Você mesma disse. Além disso, é um terrorista de merda. Há alguns minutos, você não sabia de nada. O que você sabe agora? Eu sei onde eles estão. Estão usando os túneis antigos para planejar o ataque. O que viu com seu IND, as forças de Zurique levaram semanas para descobrir. E adivinha o que eu vou dizer agora? Resultado. O trem fez Kaboom. Que bom que sabe tomar decisões difíceis quando precisa. Acho que é hora de prosseguir. Estamos sob fogo pesado. Cadê os nossos reforços? As forças de Zurique finalmente acharam os terroristas neste local. Seria melhor não tê-los achado. Ainda está aqui, é? Pena. Apostei com dias que você já teria morrido. O especialista Marete é engraçado. Ele vai te ajudar a entender como ficou casca grossa pra caralho com isso. Lembre-se, ainda não temos a última peça do Enigma, como botar explosivos no trem. Só pra avisar, quando isso acabar, você me deve sem contos. De volta ao trabalho, uma das vantagens em ser Black Ops é ter acesso às mais novas armas experimentais. As armas de fogo podem ser a sua preferência em uma luta. Mas com o ND, a sua mente é a arma mais poderosa. Vamos causar uns danos. Você tem uma nova habilidade cibernética pra brincar. Imolação. Deixa naqueles inimigos. Veja eles queimando. É isso aí. Isso deve equilibrar o suco. Estou começando a gostar de você. Com os outros sistemas centrais, você seleciona o seu armamento. Use esses sistemas para ter a vantagem tática contra qualquer oposição. Certo. Carreguei uma segunda habilidade no seu núcleo. Vagalumes, um enxame de nanorobôs incendiários. Não fique aí com o cu na mão. Mude logo o seu cibernúcleo. Você precisa ir. Isso vai acabar eles. Arranche-se. Você mexeu com a pessoa errada. Meus inferidos. E é assim que faz as coisas. Quanto mais? Quanto mais habilidades tiver, mais divertido será. Tente alternar entre elas. Isso aqui tá com o seu nome. Estão usando granadas de fumaça. Trocar para sua visão melhorada ajuda quando tiver as cegas, seja no escuro ou na fumaça. Que tal isso? Agora não precisa se preocupar com o que está à espreita nas sombras. Robôs inimigos, vindo pelas paredes! Não é isso que não! Agora sim, Almamu! Estamos sob ataque! Se prepare para dar uma força! Graça, Jus! A festa ainda não acabou. Vamos! A robôs movendo aquele vagão. Detone-os! Cansei de falar com você! Inimigos, avião, se mexa! Nada mal, recruta! Vamos! Bom trabalho! Diga boa noite! Parece que entraram na planta de tratamento d'água por aqui, comigo! Abaixa a cabeça, porra! Você não é imortal! Põe uma bala na cabeça e você vê Deus! Certo! Rounds da fábrica! Certo! Embrouca! Diga boa! Vamos lá. Você ainda vai ser um soldado de verdade. Você ainda vai ser um soldado de verdade. Boa caçada. Conecte-se com aquela porta pra mim. Que lugar é este? Foi aqui. Onde tudo aconteceu. O computador ali deve nos dar uma ideia de como eles botaram os explosivos no trem. Conecte-se. São os robôs. Eles hackearam os robôs. Eles é que levaram os explosivos pro trem. Quero ouvir uma coisa irônica. Na realidade, o ataque terrorista acelerou o desenvolvimento da iniciativa de rede neural da Corno Winslow. Se não fosse pelo medo de ataques como este, nós nem teríamos o programa de soldado cibernético. Aguente firme. São 7h25. Tem uns 5 minutos. Você já esteve aqui antes. Vejamos se consegue mudar a história. Todos os robôs devem ser considerados inimigos. Creia-me, eles vão pensar o mesmo de você. A derrubada é outra das suas habilidades cibernéticas. Teste-a nos robôs. É assim que você pega um inimigo rapidamente. Cuide do flanco. Eles estão vindo pelas janelas. Teste-a nos robôs. A inimigo subindo pelas laterais. A inimigo subindo pelas laterais. A inimigo subindo pelas laterais. Use a onda de concussão para eliminar um grupo de inimigos juntos. Viu como isso arrebentou os filhos da puta? O protótipo da rede neural está no vagão abaixo. Pode estar protegido por 15 centímetros de NTC. Mas isso não vai significar nada quando a bomba explodir. É melhor você acelerar. Continue avançando. Você pode colocar de novo por cima. Soque, Babur! Soque, Babur! Viu como isso arrebentou os filhos da puta? Ela está toda armada para explodir. Se eu hackear, tentar movê-la ou separar o vagão, ela explodirá. É muita coisa. Mesmo com o computador na cabeça, não dá tempo. Na verdade, é bem simples. Espere. Isto é um trem magnético. Se eu reverter a polaridade deste vagão apenas... Não tinha como conseguir impedir e sair do trem. O seu IND pode mostrar todas as opções, mas só você pode decidir o que vai aceitar sacrificar. Às vezes, é preciso se desapegar. Deilor, como estamos indo? Tão bem quanto era esperado. Eu esperava mais. Deveria saber disso. Boas-vindas. Você está em preparação para a cirurgia. Vai ficar tudo bem. O Hendrix não foi nem ferido na missão. Ele se voluntariou para isso. Se você está vendo este vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever. Assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também tem o meu Facebook. É facebook.com.br Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.